Neste momento é com enorme satisfação pessoal e institucional que eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vizala, me associo a este momento de lançamento daquilo que é efetivamente um prato da Vista Alegre, associado às comemorações do Tratado de Tagilda. É muito relevante para a Câmara Municipal de Vizala porque na realidade estamos a fazer aquilo pelo qual nos propusemos, que é reafirmar a nossa identidade, reforçar aquilo que é os nossos lados para com a autonomia do Conselho de Vizala. Em 1372, o Tratado de Tagilda foi signado entre o Reino Unido e Portugal. Um ano depois, em 1373, o Angelo-Portuguese Alliance foi signado na Catedral de São Paulo em Londres. E esses tratados formam o corpo de uma relação histórica entre o Reino Unido e Portugal. Então, estamos ansiosos também porque estamos a ter o 650 aniversário desses tratados. E então, haverá celebrações em Braga, no sombra, para celebrar o Tratado de Tagilda. No próximo ano, haverá celebrações em São Paulo. Este prato da Vista Alegre é especialmente feliz, é belíssimo. E também, não é só de uma beleza artística, mas também expressa os valores que queremos promover. Em Portugal, o que é o 650, os valores da paz, os valores da amizade e da aliança que estão expressos nos tratados. E este prato, assim, o expressa, quer através do brasão de armas que une as armas de Portugal e da Inglaterra. Portanto, o prato significa muito para Tagilda, significa muito para os Vizelenses, porque ter o nome Tagilda em todo o mundo é alguma coisa além de fronteiras que todos nos orgulhamos. Tanto Tagildenses como o Vizelenses. Portanto, o prato é muito significativo, como as acumulações dos 650 anos que vamos ter no dia 9 e 10 de julho em Tagilda, é algo de muito importante para a nossa terra. E como parte do Anglo-Portuguese Alliance Celebrations, nós criamos alguns recursos de ensino e aprendizagem para os professores e estudantes que usam dentro de suas escolas. Eles foco no aliança e o tratamento, mas também foco no qualidades e virtudes dos amigos, e o que faz bem, forte e positiva amizade. E se alguém está interessado em seguindo com mais informações, temos mais de essas disponibilidades no site do Júbileus Center. Parece-me também importante este momento por algo que é sem dúvida relevante. Falarmos de um tratado, de um acordo, de um laço numa perspectiva de criação de paz e, de certa forma, de aliação entre os diversos países em harmonia, faz todo sentido valorizar este momento, sobretudo por tudo aquilo que se tem vivido na Europa, pelas divergências e pelas guerras que todos nós temos conhecimento. Daí que eu acho que é, sem dúvida, um momento feliz para nós, apesar de todas as diversidades, mas é um momento que nos deve levar a pensar, que nos deve levar a refletir e que nos deve levar a criar condições para que mais momentos destes existam e menos momentos, como aqueles que estamos a viver na Ucrânia, não existam. Obrigado. Obrigado.